Olá a todos e bem-vindo a mais um vlog! Hoje é sábado 1º de junho, portanto o dia da criança e hoje ainda não sei bem os planos que nós temos porque a Diana ontem não teve muito bem deve ter sido uma virose qualquer então estamos indecisos ainda como é que vai ser o dia apesar de que ela já está bastante bem disposta portanto vamos ver se fazemos algum programinha engraçado como é o dia da criança estamos a pensar em ir a um evento cá nos lados do Bomba Hall que tem assim muitas coisas para os meninos para os meninos pequenininhos então estamos a pensar e se a Diana estiver bem disposta hoje de manhã em princípio vou dar uma voltinha com ela para ver se ela vai um bocadinho dar quando a gente estiver enfiados em casa eu ontem acabei o Hipnotista de Lars Kepler foi mesmo no último dia de junho de maio e portanto foi mesmo acabarem bem porque este livro foi espetacular e não aconselho não posso aconselhar mais é mesmo um bom thriller e mesmo para quem não gosta de thrillers isto tem muito desenvolvimento de personagens, de história eu gostei mesmo muito foi uma bela surpresa isto eu trouxe da biblioteca se vocês repararam no vlog passado eu fui lá e acabei por trazer e reparei que tinha o segundo portanto entretanto vou lá e vou buscar o segundo porque quero continuar com esta série fantástica da Porto Editora hoje o que é que eu vou ler? não faça-me na direita eu tenho de escolher um livro que seja de um autor português para o clube de leitura que é já para a semana portanto eu tenho de ler o livro nesta semana mas pronto acho que consigo só tenho de escolhê-lo e honestamente os livros que eu tenho cá em casa de autores portugueses não me apetece mas eu vou ver o que é que há para aí e logo vejo o que é que faz olha o que é que estás a fazer, Iriana estás a esconder? pronto, Iriana não está cá então eu já vos digo qualquer coisa até já tchau para a semana tchau 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 Se inscreva no canal 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 Depois tinha assim vários sítios Para as crianças comerem Tinha cartes, tinha insufláveis Era assim um sítio engraçado Que foi organizado por causa do dia da criança Tivemos lá um bocadinho mas também não tivemos muito tempo Porque Honestamente estava muito calor A Diana andou um bocadinho insuflável E tal Mas depois acabámos por vir embora E fomos jantar fora E hoje de manhã eu já fui ao cycling Nota-se aqui pelas rosetas Eu já não fazia cycling há anos Mesmo há anos, já nem me lembrava bem como é que era Mas correu muito bem Eu gostei bastante E sem dúvida vai ser Uma das aulas que eu vou querer ir mais vezes Engraçado que deu várias músicas que eu gostei imenso Dos Muse Deu outra que eu gosto muito E dos Chipmunks Qualquer coisa, uma coisa assim De género, nunca sei bem o nome da banda Mas gosto muito da música deles E agora Vou lá mostrar em casa dos meus pais E depois vou ver o concerto do Ed Sheeran Eu não consegui comprar bilhetes para o dia 1 Que era ontem Acho que eles esgotaram em horas Uma questão de horas eu nem sequer sabia de nada Entretanto vi a notícia E fui a correr para comprar bilhetes para o segundo concerto Então é hoje Caralho é um domingo Mas pronto, olha São sacrifícios que se faz para o bem da música E então estou super entrasmada Estou mesmo ansiosa E já ouvi falar muito bem do concerto ontem Portanto estou mesmo com vontade de ir ver o concerto hoje à noite Pronto, estas são as novidades E eu entretanto também já vos vou dizer O que é que eu ando a ler Mas vou deixar isso para mais daqui a bocado Ou amanhã Porque eu agora tenho de me despechar Para ir preparar as coisas Para depois ir para Lisboa Até já Tchau 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 Mas isso é quando eu canto. A CIDADE NO BRASIL Então como vocês puderam ver Eu fui ao concerto do Ed Sheeran E eu amei Eu chorei Eu estava tão feliz de lá estar E estava tão emocionada Pela situação E foi tudo maravilhoso Ele tem um Uma presença em palco A mãe não quer Tem uma presença em palco Que é espetacular Ele comunica connosco Desafia-nos Gostei muito, muito, muito mesmo De tudo E só posso aconselhar para quem gosta do Ed Sheeran Que da próxima vez tenha a oportunidade de ir ver Porque vale mesmo a pena Eu sei que foi um domingo à noite E custou um bocado hoje de manhã Hoje é segunda-feira Ao final do dia E sim, estou exausta E foi uma noite super, super cansativa É a bola, é a bola Foi uma noite Foi uma noite super cansativa Mas valeu a pena Tudo, tudo mesmo As dores de pernas E depois de manhã fui fazer uma aula de cycling Portanto, cycling E depois andar imenso E montes de confusão Mas correu tudo muito bem Tudo muito bem organizado E fiquei fã E se ele vier cá a Portugal outra vez eu vou ver Estás a mostrar a bola? E portanto, este foi o meu fim de semana Ler praticamente nada Nadinha de nada Mas é mesmo assim Faz parte Fui hoje à biblioteca E trouxe este aqui Morte com vista para o mar De Pedro Garcia Rosado É uma estreia para mim Eu nunca li nada dele Mas para o clube de leitura É preciso uma leitura De um autor português E eu já, de facto Já li um Mas é infantil juvenil E aquilo é muito pequenininho Então eu pensei Levo esse E levo também este aqui Se conseguir ler Até este próximo salto Mas não é assim muito grande É um thriller Portanto, à partida Lê-se bem Espero eu Se gostar, não é? E vamos ver O que é que vai sair daqui Isto, pelos vistos É passado nas caldas da rainha Portanto, isso, de facto Chamou-me a atenção Portanto, vamos ver O que é que isto se trata E vou tentar ler O máximo possível Até sábado, pelo menos Depois também trouxe O executor É a continuação Do primeiro O hipnotista Eu não sei o que é que se trata este Mas, como é a continuação Eu quero ler todos desta série E então eu trouxe Para o caso de conseguir Porque eu não tenho livros em casa Não é verdade? E pronto Este é o final do vlog E espero que tenham uma semana ótima E muitos beijinhos Tchau 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 Tchau